O setor de ciências agrárias foi criado em 13 de setembro de 1973, por meio do processo de unificação das faculdades existentes nas áreas voltadas para as ciências agrárias da Universidade Federal do Paraná. As ciências agrárias envolvem diversos campos e atividades relacionados à exploração da terra, criação de animais, cultivo de vegetais e de recursos naturais. O setor de ciências agrárias é formado por cinco cursos de graduação, agronomia, engenharia florestal, engenharia industrial madeireira, medicina veterinária, zootecnia. A formação universitária é um processo que visa a preparação dos estudantes para atuarem em diferentes áreas do mercado de trabalho, proporcionando conhecimentos teóricos e práticos. O setor de ciências agrárias encontra-se em várias regiões e cidades do estado do Paraná. Sua sede administrativa está localizada na cidade de Curitiba, no campus Cabral. É onde também estão os cursos de agronomia, zootecnia e medicina veterinária. No campus Botânico, ficam os cursos de engenharia florestal e engenharia industrial madeireira, constituindo a unidade de ciências florestais e da madeira, o CIFLOMA. Várias atividades são desenvolvidas em várias regiões e em suas áreas experimentais. A Fazenda Experimental Canguiri, na cidade de Pinhais, a Estação Experimental Florestal, na cidade de Rio Negro, a Estação Experimental Florestal, na cidade de São João do Triunfo, e a Estação Experimental em Cana-de-Açúcar, na cidade de Paranavaí. Além das estações experimentais, o setor conta com um hospital veterinário, que se localiza no campus Cabral, e serve prioritariamente às ações de ensino de graduação e pós-graduação em veterinária, oferecendo um importante suporte para o treinamento prático dos futuros profissionais da área e contribuindo significativamente para o avanço do conhecimento e cuidados com a saúde animal. O Hospital Veterinário conta também com um programa de residência médica, com várias áreas de especialização. O setor oferece cinco programas de pós-graduação, todos com mestrado e doutorado, nas áreas de agronomia, produção vegetal, ciências do solo, ciências veterinárias, engenharia florestal e zootecnia, oferecendo formação de excelência, laboratórios equipados, além de experimentação em campo. O setor de ciências agrárias possui dezenas de atividades extensionistas. A extensão universitária é concebida sobre o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e como um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico, tecnológico e político, e promove a interação transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade. Desde sua fundação, o setor de ciências agrárias está aberto para o mundo. São várias possibilidades de intercâmbio para os estudantes de graduação e pós-graduação em instituições ao redor do planeta, além das inúmeras colaborações entre pesquisadores que geram estudos de relevância e impacto mundial. Algumas dessas parcerias têm mais de 50 anos, como é o caso da Universidade de Freiburg, na Alemanha. Seja formando profissionais para o Paraná, o Brasil e o mundo, seja levando adiante as fronteiras do conhecimento ou fazendo a diferença na sociedade, o setor de ciências agrárias da UFPR está de portas abertas a todas e todos. Temos orgulho de dizer que fazemos parte deste setor e da universidade mais antiga do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.